Eu sou vocês grandemente e se ficar, gente, às vezes acontece o seguinte, a gente faz a palestra, a conversa, às vezes alguma caixinha que a gente fala o que é, às vezes alguma coisa na cabeça de você faz o que é, tem gente que muda, tem gente que amanhã vai pensando, então no final vai ter ali as redes sociais contadas com a gente, se precisar pode ligar, pode entrar em contato, a gente conversa, a gente orienta. Aqui é pra vocês cresceram, um monte de informação que é passada, que vocês na hora enfrentarem aquele desafio, vai vir na cabeça. Então Deus abençoe vocês grandemente. Pessoal, boa noite. Boa noite. O nosso palestrante não me ajuda, a gente é sócio na sentença da conexão. A gente tem várias escolas, com a comunidade, para falar com os nossos pais, com o outro e com o outro lado, se nós tivéssemos nas palestras, com os pais, com o outro lado e eles disseram, ah, mas, uma hora e meia, uma hora e meia aqui, uma hora e quarenta, a gente conhece o que a gente conhece, mas a gente não queria aprofundar mais alguns assuntos, vocês no tempo, uma palestra maior, um curso, a gente pegou esse curso aqui, ó, no live de 1960, a gente vai abordar esse curso, essa live de caramba, vocês pegaram um papelzinho aqui, ó, aquele número que eu falo de militância depois, esse dia 17 de novembro, lá no hotel rural, ele vai ficar, no século do caramba, lá no hotel rural, vai começar às oito e vai acabar às seis da tarde. Então, esse dia todo, o conteúdo que a gente já falou aqui, que vai ser aprofundado mais lá no dia. Família, várias famílias que houve, ela vai falar muito mais de família. Ah, eu vou falar com o meu pai, eu vou falar com o meu irmão, com a minha mãe, isso é um porquê, você vai se trabalhar com o meu irmão, com o meu irmão, com a minha Qual é a minha vida? Ah, eu não vou no médico porque não tenho problema, você está comendo um beijo certo, você está comendo direitinho, você está se alimentando a conta correta, eu falo de lá. A tua profissão, está contente com o que você faz, está rendendo o que é o máximo que eu trabalha? Isso daí é escolher, fala pra você dizer, como que está o meu irmão? Quando toca, você tem o fantástico do dia e do dia e do dia e do dia, você tem que trabalhar e tem aquele patrão, você não suporta demais, você quer chegar lá e quer juntar o trabalho do serviço, quer sumir. Sabe o que acontece com você? Você vai trabalhar na amizade, no seu livro, que ele trabalha com as coisas que você faz. A parte de finanças, isso tudo é um apoio do mundo, às vezes a pessoa gasta um pouco mais, o meu mercado, o que eu posso fazer? Mas de tudo que eu gasto, pensar que lá no meu ano eu vou economizar 3, 4, 5 mil reais. A pessoa que eu conheço, ele gastava de cafézinho por mês, quase mil reais, ele fez o curso, aprendeu a estrutura, está economizando a porta, agora ele sabe pra onde que ia, eu recebo um salário, eu recebo isso, só tomando café. Não é pra ver não, tomando café e para ir, o trabalho de um ano. Ah, não pode comer, não pode, mas eu sei que lhe dá um monte de mais, o trabalho é muito difícil. A parte do ritual, você tem que entender quando ele crê, eu sou cristã, eu sou católico, eu sou litorista, eu sou eu, isso e aquilo, então assim, meu é definido no curso, quando ele crê, eu sou o Deus que está dentro de cada um de vocês, que é cada um que crê em cada Deus que acha que é ideal. Em São Paulo, na Bahrein Garandeira, esse curso que a gente vai dar em um dia, o curso tem que ver de mil reais para a pessoa. Por quê? É um curso muito intenso, você pode ver muita coisa, talvez muito confundir, tá? aqui na Bahrein Garandeira, a gente tem que ver de mil reais para a pessoa. Nossa, mas 400 reais é muito caro. Talvez isso seja muito caro, talvez valha a minha profita, valha a reservação do seu casamento e esse produto, vale você voltar a falar com seu pai, talvez você voltar a falar com seu pai, tá? Só que a gente vai fazer um vejo diferenciado, nesse óleo aqui ó, vai fazer por 190 reais mais um bônus, só que nem todo mundo vai poder participar. A gente está no curso de imposto, mas ele já atrasa quase todas as vagas, por causa completa já. A gente tem mais 6 vagas para jantar aqui só. E o que é esse bônus aqui ó? Esse bônus. Você está aqui hoje. Eu aposto que você é leitor de alguém que você gosta muito, porque você acredita que vai ser que o outro ouvido que você gosta do outro. Tá certo? Quem é que leitor de alguém, levanta a mão. Então, você vai poder levar essa pessoa que você ama muito, junto com você sem ela pagar nada. Você vai pagar 190 reais e você vale. E essa pessoa que você ama, seja ele seu pai, seu irmão, seu filho, seu tio, essa segunda pessoa vai pagar nada para aprender que você vai fazer junto com ela, tá? Totalmente perfeito. Então, pense bem, você ama muito, a gente tem 10 vagas, tem 6, então não é mais 10, só 6, vamos 4, vamos 10. Então, o que é o endereço que dá nossos contatos, que pegou um papelzinho teu telefone aqui na conversa aqui embaixo, tá? São 16 vagas, e esse momento vai ficar no final de setembro, em outubro, vai mandar para fazer todo mês. 11, então a gente passa a falar com os pais, tá? E o endereço fala para gente quando a gente tem acessão. Nossa parte era somente isso. Quero dar um aberto a vocês estarem aqui hoje, no noite, para deixar em suas casas um pouco de pra fazer exatamente a pandemia, perder um pouquinho mais para a família, pra educar seus filhos melhor, pra ter um tratamento melhor, pra ser uma pessoa melhor cada vez mais. Parabéns a vocês que forem aqui. O mundo que está aqui hoje poderia estar lá. Um cara tentado, assistindo uma novela, ir na casa de um amigo. Não tem alguma coisa, mas deixou os seus atletas para estar aqui hoje, correndo para o final. Eu acho que cada homem que vai levar uma sementinha para o meu coração, para chegar lá em casa, para ficar em casa também. Para ver que vocês ficassem continuando a vida. E dessa é uma salva de palmas para vocês. Obrigado.